O legado de Osama Bin Laden no Paquistão é a ameaça contínua à paz no país. O ex-líder da Al-Qaeda foi morto há quase um ano numa operação ousada dos Estados Unidos em Abbottabad. Ele viveu com a família por cinco anos, diante de uma base militar paquistanesa. O Estado provavelmente teve naquele episódio um aviso para abrir os olhos. Foi um choque, porque no escuro da noite os americanos vieram e capturaram a presa sem que os paquistaneses soubessem. Acho que as pessoas se ofenderam. Foi algo que humilhou o sistema de segurança. Os laços entre Paquistão e Estados Unidos, até então aliados, foram abalados. A relação entre os serviços militares e de segurança dos dois países foi questionada. Autoridades ordenaram uma investigação. Mas muitas perguntas continuam sem resposta. Queremos combater realmente o terrorismo, porque é do nosso interesse, mas não temos essa capacidade. Aviões não tripulados têm matado líderes da Al-Qaeda e do Talibã nas áreas de fronteira com o Afeganistão. São regiões tribais, muitas vezes sem lei. Para muitos jovens, os grupos militantes são como uma fonte de renda e de status social, conquistados com uma arma na mão. Osama Bin Laden pode estar morto, mas organizações extremistas locais ainda lançam ataques sangrentos com frequência. É preciso entender que há um aspecto ideológico e de estímulo aos elementos radicais. Agora eles têm uma narrativa, o que ao mesmo tempo tem gerado mais sentimentos anti-americanos e anti-ocidentais no país. Os sinais de que a nação com armas nucleares esteja cada vez mais radicalizada são preocupantes. A sociedade paquistanesa tradicionalmente abriga diferentes vertentes do Islã. Mas a violência sectária já se espalha para áreas antispacíficas. Para alguns, inclusive os mais novos, Bin Laden continua a ser uma figura poderosa num país tão carente de líderes. O setor militar reconhece a gravidade da situação. O chefe do exército paquistanês afirmou recentemente que a segurança nacional tem a ver com defesa, mas também desenvolvimento. O problema é que não existe solução fácil. E pelo menos por enquanto, o Paquistão vai continuar na sombra de Osama Bin Laden.